Voltamos a conversar com o governador Jax Wagner, que está aqui ao vivo no Bahia Record. Governador, no último bloco nós falamos sobre o balanço do último governo, agora vamos falar sobre o futuro. E o futuro aqui em Salvador, um dos assuntos mais comentados, é a Copa do Mundo de 2014. Como é que estão os preparativos? A Bahia está à frente em relação aos outros estados no requisito segurança pública, planejamento de estrutura, acessibilidade, mobilidade. Olha, eu posso lhe dizer que a Bahia está em segundo lugar, o Mato Grosso está um pouquinho mais avançado, na construção da nova arena, da nova fonte nova. Nós aqui já estamos com o terreno totalmente preparado, o projeto já aprovado. Hoje, há pouco, eu recebi a notícia que finalmente no Tesouro Nacional está sendo liberado o nosso empréstimo, então a gente deve estar assinando, ou nessa semana ou no começo da outra, o financiamento do BNDES, do BNB e do Desembaía, para que o consórcio, que foi a PPP que nós montamos, comece efetivamente a construção da nova arena, que será uma arena totalmente mudada, apesar de manter a forma da ferradura, que era característica da nossa antiga fonte nova, mas evidente com equipamentos muito mais modernos, preparados no padrão da Copa do Mundo 2014, e a nossa pretensão é que ela fique entregue em dezembro de 2012 ou janeiro de 2013, de tal forma que a gente possa participar também da chamada Copa das Confederações, que começa, que acontece em junho de 2013, um ano antes da Copa. O governo do estado já contraiu o empréstimo também com o BNDES, para a chamada mobilidade urbana, o projeto está sendo desenvolvido, que é o projeto da gente, além de completar o metrô, fazer um novo modal de transporte que venha desde o aeroporto Lauro de Freitas, passando pelo Iguatemi e se entroncando também com o nosso metrô, que precisa ser concluído, porque na verdade o que está sendo entregue ainda é metade do metrô. É claro que além disso a gente vai fazer todo o treinamento do nosso pessoal, mas eu lembro sempre a todo mundo que quem faz como nós fazemos, inclusive com a Polícia Militar e Civil, um carnaval com muito mais gente do que estará presente numa Copa do Mundo, com um grau de eficiência da polícia tão elevado, eu confesso que não vejo nenhuma dificuldade para a gente enfrentar a Copa do Mundo. Salvador e a Bahia fazem o maior festa popular a céu aberto do mundo, então você, porque um estádio tem 50 mil lugares, então você pode ter aí 60, 70 mil turistas, quando a gente está no carnaval a gente recebe 300, 400 mil turistas. Então a gente está caminhando para e passo com a cronologia montada pela FIFA e pela CBF, estamos trazendo outros eventos esportivos, aproveitando todo esse momento, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíada, de tal forma que a nossa juventude também possa se motivar nessa área tão importante de inclusão que é o esporte. Agora, governador, tem a saúde, educação, segurança pública, até para a gente falar de prioridade, mas até antes a gente pôde observar na matéria, na reportagem, a Dilma, a gente é indicando a Baiana, com relação à reforma administrativa, vamos ter mudanças a partir de quando com relação ao secretariado? Olha, seguramente algumas mudanças serão feitas, não só de nomes, mas da própria estrutura. Eu preferi, na medida que esse é um governo reeleito e que a gente tem uma continuidade e uma renovação, eu preferi deixar isso para a partir do dia 3 de janeiro. Algumas ideias estão sendo maturadas, eu agora acompanhei toda a montagem do Ministério da Dilma, temos aí o Mário Negromontes, do Ministério das Cidades, a Luísa Bairros, que está na Secretaria da Promoção da Igualdade, o Gabriel mantido à frente da Presidência da Petrobras, que eu brinco sempre, vale por uns cinco ministérios. Vamos aguardar o final da montagem, pode ser que tenha mais um baiano ou uma baiana, e a partir dessa localização dos partidos no cenário nacional, a gente monta, e repito, será uma continuidade de princípios, de projetos, mas é claro que nós teremos que inovar, porque eu considero que o maior desafio agora no segundo período, além de tudo que eu já falei, ferrovia oeste e leste, duplicação, fonte nova, geração de emprego, é a gente melhorar a eficiência da máquina pública baiana, que eu entendo que precisa ter, eu diria assim, uma melhoria. Essa seria a prioridade, então? É para você ter mais eficiência, para ter menos desperdício, e para poder usar melhor o dinheiro público e oferecer aos baianos o melhor que a gente possa dar. Rapidamente, governador, agora final de ano, qual a sua avaliação da TWB? Não, a TWB passa por uma série de problemas, inclusive no relacionamento com o governo do Estado, é por isso que eu já disse minha opinião, o ferry boat jamais será a solução para o transporte Salvador e Itapari, os dois consórcios que se inscreveram já entregaram o projeto da ponte, e agora eu estou aguardando a chegada de mais um ferry semelhante àquele moderno que já circula aí, para que a gente possa dar mais tranquilidade durante o verão ao povo que vai para a ilha. Ok, governador, muito obrigada pela sua participação aqui do Bahia Record, pelos esclarecimentos aos baianos. Obrigado e boa sorte, né? Obrigado, um bom Natal a todos, um bom 2011, e que a Bahia 2011 possa ser ainda melhor para cada um de vocês. Um forte abraço. Um policial civil foi baleado durante uma saída bancária em Salvador, ele tinha sacado dinheiro em um banco na Avenida Tancredo Neves, e foi abordado por bandidos quando chegava no bairro de Brotas, onde mora. O policial foi submetido a uma cirurgia no Hospital Geral do Estado, em Salvador, para a retirada da bala, alojada na barriga. Ele não corre risco de morrer. Segundo a polícia, José Cláudio Teixeira, de 46 anos, que trabalha na delegacia de furtos e roubos de veículos, aqui de Salvador, havia passado em uma agência bancária onde sacou o dinheiro. Quando estava nessa rua onde ele mora, aqui no bairro de Brotas, na capital baiana, ele foi abordado por dois homens em uma moto, que anunciaram um assalto. Houve troca de tiros e o policial acabou ferido, mas os bandidos fugiram sem levar o dinheiro. No local onde tudo aconteceu, é possível encontrar estilhaços do parabrisa do carro onde estava o agente, e mais adiante, a marca de um dos disparos. O carro onde estava o policial ficou com várias marcas de tiros e foi encaminhado para a perícia. Na fuga, um dos assaltantes abandonou um capacete e um carregador de pistola. A polícia está investigando o caso. Foi enterrado hoje em Salvador o corpo do presidente da rede de farmácias Boa Farma. Ele foi assassinado pelo diretor da empresa, que após o crime, tirou a própria vida. No cemitério, todos que conviveram com Valdir Matos Regis estavam chocados com a morte do empresário. O Vicente se pautou pelo respeito ao próximo, pelo diálogo. Valdir era um homem de diálogo. Sempre ele propunha a negociação, o acordo. O velório reuniu muitos amigos de Valdir. Nos 71 anos de vida, ele assumiu cargos importantes, como diretor jurídico do Sindicato dos Bancários, em 84, e vice-prefeito de Salvador, na gestão de Fernando José, de 1989 a 1993. Uma pessoa companheira, gostava de discutir bastante as questões, conciliador. Valdir foi assassinado na manhã desta segunda-feira, na sede da Boa Farma, rede de farmácias que presidia há dois anos. O autor do crime foi o ex-diretor do grupo, Alberico Pinto Lopes, de 62 anos, que depois de atirar em Valdir, cometeu suicídio. Uma salva de palmas foi a última homenagem ao empresário que deixou mulher e dois filhos. Um amigo falou pela família. Não há muitas informações sobre as razões que determinaram o desfecho desse caso, né, com o assassinato do Valdir. A polícia não tem mais dúvidas de que o crime foi de homicídio seguido de suicídio. Uma funcionária da empresa, que estava na hora, prestou depoimento na delegacia e confirmou a versão. O próximo passo agora é saber o que teria motivado Alberico a cometer o crime. O corpo dele foi enterrado pela manhã no município de Conceição do Coité. Vamos voltar direto do Mochilin, que é ao vivo, bairro do Itegar, o prédio do Operador Aoi, onde teve incêndio hoje e o fogo ainda não foi controlado. Há pequenas explosões. O fogo pode se alastrar para um centro empresarial, que é prédio vizinho. Viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local. A todo momento chega um carros-pipa para ajudar no controle das chamas, como a gente pode observar agora. Fogo, as chamas fortes no prédio do Operador Aoi. Então fica alerta, porque esse fogo pode se alastrar e atingir um prédio vizinho. O Bahia Record termina aqui. Você assiste agora ao Jornal da Record e logo em seguida a novela Ribeirão do Tempo. Depois tem o último capítulo de A Fazenda. Você vai saber quem vai levar o prêmio de 2 milhões de reais. Uma boa noite para você. Boa noite. A gente se vê amanhã a partir das 6h30. Até lá. Tchau.